Atenção Paz, começou hoje o período de matrículas para novatos do ensino fundamental da rede pública municipal de Goiânia. Detalhes agora com Adriana Bueno. Nesta quinta-feira o site www.usme.goiania.gov.br estará disponível. Para o ano de 2019 serão disponibilizadas 14.266 vagas. Os documentos necessários para a matrícula são CPF do responsável e aluno, endereço completo com CEP, nome completo da criança e da mãe, data de nascimento da criança, informar três números de telefone para contato com o DDD 62 e indicar a escola de preferência. Agora para a educação infantil CEMEIS, as matrículas começam no dia 12 de dezembro e serão feitas exclusivamente pelo site www.sme.goiania.gov.br. Neste ano serão disponibilizadas 11.869 vagas, 2.000 a mais que no ano passado, mas mesmo assim o déficit continua. É isso e várias dúvidas chegando aqui, você pode continuar participando conosco, jornalismo arroba tvsd.com.br ou então pelo nosso WhatsApp, nós estamos recebendo ao vivo agora Marcelo Costa, ele que é secretário municipal de educação aqui em Goiânia. Uma boa tarde secretário. Boa tarde. Para explicar bem a questão dos novatos e das pessoas que já estudavam na rede municipal, como é que fica? Bom, os nossos alunos que já estudavam na rede municipal, fizeram já suas transferências, suas renovações de matrícula. Hoje nós estamos abrindo para alunos novatos do ensino fundamental e pré-escola na nossa rede municipal. A partir das 8 horas as pessoas puderam fazer a sua pré-matrícula, nós temos 14.226 vagas para esse fim, destinadas para os alunos até 9 anos, do primeiro ano ao nono. Tá. Secretária Jéssica quer saber o seguinte do senhor, como fazer com as crianças que já renovaram a matrícula, diz aqui no CEMEI, o filho dela tem 4 anos de idade, já renovou a matrícula, mas não sabe agora o que fazer. E aí, no início do ano, quando as pessoas comparecerem às escolas, a confirmação da matrícula é então automática. Compareça a escola onde foi feita a renovação ou a transferência e lá já pode estudar normalmente, já é a confirmação da matrícula. Tem uma mãe dizendo aqui que o filho tem 5 anos de idade, ele já estava em um CEMEI, mas pelo fato de ser diabético não poderia comparecer muito. E agora, ele deve frequentar a escola, o CEMEI, não existe funcionário apropriado para estar com ele. O que essa mãe deve fazer, secretário? Todas as crianças que precisam de cuidado especial e que o laudo indica esse cuidado, são acompanhadas na rede municipal por cuidadores. Então, essa triagem é feita por uma equipe multiprofissional, ligada à prefeitura, que faz a triagem da necessidade da criança. Algumas crianças precisam de cuidado integral, outras crianças precisam de auxílio esporádico. Isso é avaliado e então é disponibilizado a essa criança esse tipo de cuidado. Olha, o Manuel dos Santos de Jesus, secretário, ele mora no Novo Planalto. Ele tem 3 meninas, uma de 6, uma de 5 e outra de 4. Como é que ele faz para matricular todas elas? Acesse o site www.sme.goiania.gov.br. São 3 passos relativamente simples. Na primeira tela, o CPF. Na segunda tela, informações básicas. Nome do pai, o responsável, da criança, CPF, 3 telefones e endereço. Na próxima tela, lista das escolas, escolha de 3 opções. O sistema vai então indicar aquela que está mais próxima da residência. O senhor não vai dividir os filhos não? Coloca tudo na mesma escola, né? Pode fazer todos para a mesma escola. Pode acontecer de o sistema jogar para outra escola, mas aí depois, se for necessário, faça algum tipo de ajuste. Existem condições para isso. Mas, a princípio, é importante fazer ao mesmo tempo, em sequência, todas as matrículas. No caso do ensino fundamental, como nós temos vagas, são 14.226 vagas, o mais provável que a gente acredita é que vai acontecer sempre na mesma escola. Secretário, duas perguntas aqui em uma. Ivone, diz que o filho está num semeio, só que vai mudar, vai ficar muito longe. Existe a possibilidade dessa transferência na região noroeste, de um semeio para o outro? E a Gardênia tem um filho de 9 meses, completa 9 em janeiro. Já pode se inscrever para um semeio? O período de transferência de semeios já passou, foi na semana passada. A transferência depende da existência da vaga na outra instituição. Se houver essa vaga, é possível. No caso da inscrição para matrículas novas em semeios, na semana que vem, dia 12, nós abriremos especificamente para a educação infantil. E recebe a partir de qual idade? A partir de 0 a 3 anos, o pessoal do semeio da educação infantil. O secretário, o senhor está tendo problema com o site? Porque eu tenho aqui duas participações, o pessoal diz que está tentando fazer a matrícula da filha, o site não completa o cadastro. Essa é outra situação que é a seguinte, quando ele entra no site que vai fazendo aquela sequência, diz o seguinte, olha o CPF é inválido toda vez que entra, dá essa mesma situação. O que a pessoa faz nesses casos? É necessário que a pessoa continue tentando, porque nós solicitamos da CDTEC, a nossa secretaria responsável pelo sistema, o aumento da banda para permitir mais acessos simultâneos. Mas é, cada vez que você faz um acesso e coloca um dado qualquer, vai ao sistema de banco de dados, faz uma busca e retorna algum tipo de resposta. Com acessos simultâneos em grande quantidade, pode ser que o sistema tenha dificuldade de fazer esse acesso. Nesse primeiro momento, todos acessam ao mesmo tempo, é natural que a gente tenha um congestionamento. Mas é importante ir tentando, porque assim que o sistema for reduzindo esse primeiro acesso, as pessoas vão conseguir. Secretário, rapidamente, nosso tempo já está estourado, mas a gente não pode deixar de tocar num assunto que tem deixado pais indignados, que é a questão de que CEMEIs não recebem mais crianças acima de 4 anos de idade. Inclusive, tem uma pergunta aqui, diz que a filha tem 4 anos completos e ela está com dúvida de saber se ela vai matricular ela nas escolas ou no CEMEI. Nós temos situações diferentes. Existe uma legislação, a emenda constitucional 59, já era uma PEC, agora emenda constitucional 59, que indica que 4, 5 anos já são pré-escola. Nesse caso, nós temos algumas instituições em Goiânia que atendem, algumas escolas que atendem 4, 5 anos. São a minoria, a maioria das nossas crianças são atendidas em CEMEIs. Nós temos a opção de abrir novas vagas de 4, 5 anos, não em período integral, em período parcial. E nós temos cumprido a lei porque agora a escolarização de 4 a 17 passa a ser obrigatória. Por isso, a Prefeitura tem tomado as providências. Mas é bom ressaltar, a maioria dos nossos CEMEIs ainda atende de 0 a 5 anos. A gente mostrou hoje o nosso quadro de recuperação de nascentes, eu quero até que o pessoal coloque as imagens aí. É um trabalho muito bonito que a gente faz em parceria com a AMA. E é claro que esse é um processo educativo, sem dúvida nenhuma, que a população possa assumir esse papel de preservação e recuperação dessas nascentes. Olha só, nesse caso aí, não tem nenhuma árvore em volta, uma nascente tão importante. A Secretaria de Educação, com as crianças, com as escolas, não poderiam participar também desse processo? Sem dúvida alguma. Na verdade, falar disso me deixa bastante satisfeito da recuperação de nascentes, porque eu sou biólogo, professor de ciências. Me lembro que há uns 20 e poucos anos atrás, nós fomos a nascentes de rios daqui, levei alunos em nascentes de rios daqui em Goiânia, para que eles constatassem essa dificuldade, essa degradação. Trabalhar com as crianças, educação ambiental, proporcionar aos adultos esse conhecimento, faz que nós tenhamos uma cidade que possa ser sustentável para os próximos 20 anos. Eu tenho falado muito. Nós temos que resolver os problemas de hoje, mas temos que pensar em uma cidade para daqui a 20 anos. Então, quer dizer que nós ganhamos mais um parceiro? Sem dúvida alguma. Existe um projeto hoje na Secretaria que está em implantação que se chama Educação pelos Parques. Nós e a AMA já começamos esse processo, ainda inicial, e nós estamos ávidos por parceiros que possam nos ajudar a trabalhar conscientização ambiental com a população, não só com as crianças, mas também com os adultos, para que eles possam utilizar o parque não apenas para diversão, mas para aprendizado, para aprender a fazer educação ambiental. Vamos contar com isso sim. Obrigado pela parceria, boa tarde ao senhor. Nós é que agradecemos, estamos à disposição. Obrigado a vocês.